E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje resolvi responder a perguntas mais frequentes que eu recebo aqui diariamente nos comentários. Ao invés de responder todas igual, resolvi acumular as perguntas mais relevantes para poder fazer um vídeo só respondendo a todos. Espero que eu consiga tirar a dúvida que vocês têm e peço que vocês continuem se inscrevendo no canal se vocês olharem aqui embaixo. Já está chegando a 7 mil inscritos e isso é muito bom, estou bastante feliz com isso. Nem imaginei que a gente ia conseguir chegar a essa marca nem sabia que tinha tanta gente interessada em bike elétrica a ponto de chegar até um canal com 7 mil inscritos isso é muito legal. E é isso aí, então eu acumulei aqui as perguntas, eu vou ler aqui para vocês e tentar responder de uma maneira que tire a dúvida de todo mundo, beleza? E também deixe aqui nos comentários novas perguntas para que eu possa responder em um próximo vídeo. Bicicletas elétricas e kits elétricos com um ano de garantia e ótimos preços é na TecBike. Links na descrição. A primeira dúvida muito comum que todo mundo tem é se vale a pena montar uma bicicleta com bateria de hoverboard ou colocar bateria de hoverboard em uma bicicleta que está sem bateria. Bom pessoal, esse aí já é um assunto um pouco complicado porque as baterias de hoverboard, como o próprio nome diz, são para hoverboard. Então nesse equipamento elas vão funcionar perfeitamente bem. Sendo original ou não. Por que original ou não? Porque a original, que é um pouco difícil de encontrar, ela vai ter 4.4 amperes hora, padrão das baterias desse equipamento. E elas sendo original, elas vão ter células originais que têm essa corrente real. Agora, as réplicas paralelas, muitas vezes elas não vão ter essa corrente real. Elas vão ter geralmente a metade disso. Pode ser que você encontre baterias de hoverboard com células de 1 ampera hora ou 1.5 ampera hora e na embalagem diz ter 2.2. E na verdade elas não têm. Bom, e por que as pessoas vendem essas baterias com amperagem falsa? Geralmente para poder baratear o custo do produto. E no hoverboard ela vai funcionar muito bem, mesmo ela tendo a metade da capacidade. Porque hoverboard é um aparelhinho que não puxa muita corrente. Ele tem uma corrente de trabalho ali bem mais baixa que uma bicicleta. Porque ele puxa muito menos peso e muito menos carga. Então a bateria réplica no hoverboard ela vai funcionar bem. Agora na bicicleta é um pouco complicado. Bom, se você tem uma bicicleta elétrica que a bateria é de chumbo ácido e ela já está ruim, talvez seja uma boa ideia colocar a bateria de hoverboard. Porque além de serem muito mais leves, elas vão ser mais baratas. Elas não vão ter eficiência de uma bateria original de bike elétrica. Agora se você percorre curtas distâncias, você vai só na padaria, você vai só ali pertinho, talvez valha a pena você colocar uma bateria dessa, já que você não vai usar muito. Mas eu sempre recomendo você colocar a bateria original de bike elétrica. Seja os packs da EV Baterias que você encontra no Mercado Livre ou seja packs de baterias montados com células de notebook, que também fica muito bom, desde que você teste todas as células certinho. Bom, eu já utilizei as três opções de baterias que a gente tem disponível. Menos a de chumbo ácido, eu nunca usei porque eu acho que é muito ruim, muito pesada e eu nem levo em consideração. Eu já utilizei bateria de hoverboard numa bikezinha de 350 watts. Foi acho que um dos primeiros projetos do canal. Se você voltar aí nos vídeos aí lá para o final de 2019, vocês vão ver. E eu conseguia mais ou menos uns 12 km de autonomia com duas baterias de hoverboard em um motor de 350 watts. Eu também tenho uma bateria da EV Baterias, que são células originais para bicicleta elétrica. Se eu sentar no Mercado Livre, você vai ver lá, vai ser um dos primeiros anúncios que vão aparecer. É uma bateria que tem a isolação azul. Eu estou com ela há alguns meses já e a autonomia dela é exatamente a mesma de quando eu comecei a usar, não baixou nada, ou seja, eu consigo uma autonomia muito grande mesmo utilizando dois motores e a vida útil dessa bateria eu tenho certeza que vai ser muito grande. E também nesse momento eu estou fazendo um projeto aqui com baterias reutilizadas. São baterias usadas, testadas, que estão com autonomia praticamente de uma célula nova e eu estou um pouquinho atrasado nesse projeto porque eu estou esperando chegar a BMS dela, mas em breve vai sair, beleza? Então resumindo, recomendo as baterias de hoverboard apenas para projetos que você vai utilizar como protótipo ou para poder percorrer distâncias bem pequenas. Bom, a segunda dúvida é como eu faço para poder substituir ou remendar uma câmera de bicicleta que furou, no caso de uma bicicleta elétrica, que a câmera vai estar na roda que está o motor. Então muita gente tem essa dúvida, as pessoas acham que é difícil trocar, mas não é. É muito simples na verdade porque a roda da bicicleta elétrica é uma roda comum como qualquer outra. Outra câmera o pneu vai ser o mesmo, a única coisa que vai ser diferente é que ao invés do cubo você vai ter um motor ali no eixo. Para você poder fazer esse reparo quando necessário, basta você soltar as porcas ali do eixo da bike, você remove a roda parcialmente, você não precisa tirar ela completamente da bike porque você tem o cabo, mas de qualquer forma, dependendo da sua bike, você tem a opção de desplugar o cabo do módulo. Se tiver fácil acesso, você despluga para poder facilitar, mas se caso não tiver fácil, basta você tirar a roda e deixar ela de lado. Então fazendo isso você consegue fazer o remenda na câmera ou substituir ela facilmente pelo lado que não tem o fio. A terceira questão é, bicicletas elétricas sob ladeiras, subidas bem íngremes? Cara, depende muito da sua bike, depende da potência de trabalho dela, depende do peso dela e do seu peso também. Se você tiver uma bike extremamente leve de alumínio e você não for uma pessoa tão pesada, você consegue subir ladeiras intermediárias tranquilamente, somente com a força do motor, mesmo sendo apenas 350 watts. Agora ladeiras mais íngremes, você consegue subir tranquilamente também com o pedal assistido. Agora se a sua bike for muito pesada com quadro de aço e baterias de chumbo ácido e você não for uma pessoa tão leve, aí você vai ter mais dificuldade para subir. Mas também nesse caso, uma coisa muito importante é a sua bateria. Se a sua bateria tiver uma corrente muito boa, que suporte fornecer a corrente de pico do controlador durante toda a subida, aí você vai ter um desempenho melhor também, porque se a sua bateria tiver uma corrente baixa, porque aí ela não vai conseguir entregar toda a corrente que o seu motor suporta e você vai acabar perdendo um pouquinho de desempenho. Agora bicicletas acima de 500 watts geralmente sobem com maior tranquilidade. Mas também o fator do peso da bicicleta e da bateria ainda continua valendo. Mesmo o motor suportando 500 watts, ele precisa ter uma bateria que suporte e mandar a corrente que ele vai puxar em situações extremas de subidas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu conheço uma moça que mora aqui perto de casa, que ela tem uma bike da Sense de 240 watts, apenas com o pedal assistido. E ela sobe uma ladeira monstruosa que tem aqui na cidade com mais facilidade do que eu subindo com dois motores, entendeu? Porque a minha bike é bem potente, só que ela é pesada e eu também sou pesado. Ela é uma pessoa leve, com uma bicicleta leve, de baixa potência e ela acaba tendo um desempenho melhor do que o meu em uma subida. Bom, a quarta questão tem a ver com a última, que é a seguinte. Eu posso colocar um módulo de maior potência do que o meu motor tem ali de potência nominal? E essa pergunta aí é muito importante e também tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Você pode colocar sim um módulo de maior potência, mas você tem que lembrar que você está trabalhando com um motor trifásico, que depende de um módulo para ele poder funcionar. Então esse motor vai trabalhar de acordo com a potência do seu módulo, tá? Geralmente esses motores vêm com uma potência nominal segura de trabalho, que é uma potência que você pode usar ele durante, sei lá, 30 anos, que ele vai funcionar e não vai queimar. Agora, quando você sobe a potência de um motor, naturalmente ele vai aquecer um pouquinho mais e você pode diminuir um pouquinho a vida útil dele. Só que é muito difícil dizer o quanto que vai diminuir a vida útil, entendeu? Tem pessoas que eu conheço que aumentam a tensão do motor de 36 para 48, assim como eu fiz, colocam módulos mais potentes e utilizam a bike por anos, entendeu? Agora, você não pode fazer mudanças muito extremas, tipo pegar um motor de 350 de engrenagens, aqueles pequenos, e colocar um módulo de 1000 watts, porque apesar dele ser pequeno e ter 350 watts nominal, ele vai trabalhar de acordo com o módulo, ele vai puxar a potência que ele aguentar, então ele vai trabalhar no seu limite. Então, de certa forma, o módulo serve para poder limitar também a corrente de trabalho do motor para que seja mais seguro. Só que assim, geralmente esses motores não têm potência fixa. Se ele está escrito que é 350 watts, não significa que você colocar 400 watts e ele vai queimar. Ele tem uma faixa de trabalho segura. Bom, um motor de engrenagem pequeno, por exemplo, eu acredito que uma faixa de trabalho dele seja de 350 até 500 watts, com segurança, tá? Além disso, eu não recomendo. Mas é tudo uma questão de teste, porque agora se você quer entrar nesse meio de modificação de motores, você tem que estar disposto a testar, tá? Eu não posso falar assim para você que é um usuário comum, para você aumentar a potência da sua bike vai dar tudo certo, que eu não posso. Você tem que estar disposto a estudar e fazer testes. Você pode aumentar a potência e você tem que ficar monitorando a temperatura, monitorando o desempenho do motor, ver se o módulo não está aquecendo, ver se o motor não está aquecendo demais, entendeu? Então, tudo exige um estudo e muito teste, tá? Agora, quando se trata de motores grandes, sem engrenagens, aí você tem uma faixa de trabalho um pouco maior. Se você pegar um motor daqueles de 350 watts, pode fazer experiências aí, testar modos mais potentes e ficar sempre monitorando a temperatura. Aí você tem que testar até você chegar a um meio termo de desempenho e economia. Você também não pode subir muito a potência dele e ter um gasto muito grande de bateria, porque você vai perder a autonomia e você vai acabar perdendo vida útil da sua bateria, também forçando ela demais, tá? A quinta dúvida é se vale a pena importar peças para bicicletas elétricas. E depende muito da peça, tá? O principal, que são os motores e baterias, porque o frete de motores é muito alto e também, geralmente, você vai ser taxado. Quase 100% de certeza que vai ter imposto quando chegar aqui no Brasil. Em relação às baterias, o maior problema, além do preço de frete, imposto, é você acabar pegando bateria falsa, porque tem muita bateria falsa no AliExpress. Muitas vezes a amperagem não é real e às vezes eles vendem até com a marca original, só que a célula é réplica, então tem que tomar bastante cuidado. Tem alguns vendedores lá que você vai conseguir confiar, tem marcas que não tem erro, tá? Mas, dependendo da situação, se você vai montar apenas uma bateria pequena, depende de que compensa você comprar um pack novo, montado aqui no Brasil mesmo. Ou acabar garimpando aí células de notebook, como a galera faz, e montar o seu pack aí com células usadas, porém testadas, e ele fica bom, tá? Só que hoje em dia está muito mais difícil você encontrar bateria de notebook com facilidade, tá? Antigamente você até conseguia de graça ir nos lugares as pessoas davam, só que hoje eles estão vendendo e está cada vez mais escasso, tá? E eu espero que em breve mude esse cenário e a gente consiga comprar baterias aí com maior facilidade. Agora, em relação a módulo, acelerador, acessórios em geral que são pequenos e de baixo custo, você pode importar sem problemas, que vale a pena. Se você tiver paciência de esperar chegar, em relação ao preço, ainda vale muito a pena. E a sexta e última questão é como eu faço para poder aumentar a potência da minha bicicleta? Se você tem uma bicicleta elétrica com baterias de chumbo ácido, se você trocar por bateria de lítio, automaticamente ela já aumenta a potência, mesmo que você troque por baterias com a mesma corrente, porque você vai estar eliminando um peso absurdo, que é o peso das baterias de chumbo, a sua bicicleta vai se livrar de um peso muito grande e ela vai naturalmente ter mais potência. Agora, se a sua bicicleta já tem uma bateria boa de lítio com uma corrente legal, o que você pode fazer para aumentar a potência dela é trocar o módulo. Se você tem uma bike ali de 240 watts, você pode colocar um módulo de 350, tá? Que ela geralmente vai aguentar sem problemas, tá? Ele vai consumir mais da sua bateria, porém vai te entregar mais potência. Então você perde autonomia para ter um pouco mais de potência. Bom, agora outra maneira de aumentar a potência da sua bike é se for o caso de você ter uma bateria de lítio com a corrente um pouco baixa, tipo 8 amperes hora, 7 amperes hora. Geralmente, quando você mais precisar de corrente, talvez ela chegue muito próximo do limite dela e esse limite dela não seja o limite do módulo. Talvez o módulo tenha um pouco mais de potencial, mas a sua bateria está limitando. Então, você trocando a sua bateria por uma amperagem maior, você vai ter mais potência também. E quando a sua bateria tiver com a carga baixa, geralmente ela perde bastante potência. E você tendo uma bateria de maior corrente, você vai acabar tendo a bike mais forte mesmo com a carga mais baixa. E a outra maneira de você aumentar a potência da sua bike é modificando o seu próprio módulo original que você já tem nela. Eu gravei um vídeo ensinando como fazer isso. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, e você vai poder assistir ele. E isso deve ser feito com muito cuidado por uma pessoa que tem conhecimento técnico. Nesse vídeo, eu fiz uma modificação no shunt do módulo. O shunt serve para poder limitar a corrente, por segurança. Então, eu aumentei um pouco a espessura dele e ele acaba liberando mais corrente para a bike. Você tem que fazer esse procedimento e testar muito bem antes de usar a bike no dia a dia. E, naturalmente, ele vai consumir mais bateria e a bike vai ficar mais potente e o módulo talvez aqueça um pouquinho mais. Por isso, deve ser feito com muita cautela. Bom, outra maneira de você aumentar a potência da sua bike é se você conseguir eliminar o peso dela. Um exemplo, se você tem uma garupa, uma cestinha que você não usa, você eliminando ali um quilinho de peso da sua bike, você ganha potência. Pode parecer pouco, mas ganha potência. Para um ciclista comum que utiliza a bike normal, eliminar um quilo de peso é muita coisa. Então, isso não é diferente para a bike elétrica. Ela vai ficar mais leve e você, naturalmente, vai ganhar um pouquinho mais de desempenho. De repente, você tem uma suspensão muito pesada e o local que você mora não precisa tanto ter suspensão na bike, você pode colocar ali um garfo de alumínio que você vai estar eliminando muito peso. Tem algumas suspensões que têm mais de dois quilos e um garfo de alumínio pode pesar menos de um quilo e faz uma baita diferença. Mas, se você precisa da suspensão, mantém ela, tá? Porque é muito ruim você passar em ruas buracadas sem ter um bom amortecimento ali na bike. Uma outra maneira de aumentar a potência da sua bike, diminuindo o peso, é você, se possível, conseguir trocar o quadro dela. De repente, você tem ali um quadro que é de aço, que é muito pesado. De repente, você pode montar... Você pode tirar o seu kit da sua bike inteiro e você montar em outra bike mais leve, que vai fazer uma baita diferença também. Isso se for possível, porque aí exige uma série de adaptações em relação à caixa da bateria. Então, você teria que fazer algumas modificações na bike para poder comportar o kit. Bom, a última maneira de aumentar a potência da sua bike pode parecer um pouco engraçado, mas é sério. Você pode ter mais potência diminuindo o próprio peso do seu corpo. Um exemplo. Se você tem 85 quilos e o seu peso ideal é 80, de repente, você diminuindo o seu peso, além de você ter benefícios para a sua vida, você ainda vai diminuir o peso que a sua bike vai ter que impulsionar. Isso, naturalmente, vai fazer ela ganhar mais potência. Pessoal, espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Espero que não tenha ficado ruim esse vídeo, porque eu não fiz com roteiro. Eu apenas formulei as perguntas e respondi com o que vem na minha cabeça, para ser uma coisa sincera e clara. E é isso aí. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o gostei, compartilhem o vídeo com outras pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse conteúdo. Continue deixando o gostei, comentando e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!